Eu desço e desço, som lhe dá um espalho, coisas sobre o chão de dias A menos devanei um tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas a me untir Eu vou te jogar um pano em guarda confetes Eu vou te jogar um pano em guarda confetes Espalhe os balas de canhão, é inútil, pois existe um grão no viseiro Há tantas violetas velhas sem um colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de fulsa ou de velhos Mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego, caminhão na luna, vou no pão de outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu companhia Meus vinte anos de boy, Deves, ouver, baby Pode explicar Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quando o pano dos confetes já passou meu carnaval Explicar por que o sexo é assunto popular Não mais estou indo embora Não mais estou indo embora Não mais estou indo embora, baby Não mais estou indo embora, baby Já fiz o dinheiro para deixá-te